Se você quer recaída, parabéns, você vai ter Mas eu não te prometo nada além de uma noite de prazer Não vou confrontar os meus instintos, já que eles são tão carnais Eu espero que essas situações não virem normais E eu te busco a minha noite, e depois disso a gente foge Pra um lugar que ninguém vai nos encontrar E depois disso a gente foge Vamos fazer a última noite Viver como se o amanhã não fosse chegar É o HC Ao vivo Essa é a seresta do HC 7.0 Culpado Eu mereço adjetivo de culpado Eu fui incompreensível e até chamei de drama os seus traumas Desculpa o meu ciúme em excesso e as vergonhas que eu te fiz passar no meio do povo Todas as vezes que eu te pisei com meu ego que doeu em você Pode ter certeza que tá doendo em mim o dobro Mesmo sabendo que eu tava bloqueado Digitei essas palavras de perdão com eu te amo Do nada mensagem visualizada e gelei quando eu vi um digitando e recebi um Oi Cheguei a ver seu sofrimento na mensagem Não é qualquer um que tenha maturidade Que bom que você enxergou que tava errado Dependesse de mim, tava perdoado Se que é foda carregar todo esse peso Saudade acumulada muda a gente mesmo Com a pena eu não sei quem você ama Virei dono desse chip essa semana Mesmo sabendo que eu tava bloqueado Digitei essas palavras de perdão com eu te amo Do nada mensagem visualizada e gelei quando eu vi um digitando e escrevi um Oi Cheguei a ver seu sofrimento na mensagem Não é qualquer um que tenha maturidade Que bom que você enxergou que tava errado Se independesse de mim, tava perdoado Se que é foda carregar todo esse peso Saudade acumulada muda a gente mesmo Com a pena eu não sei quem você ama Joga baixinho até isso Cheguei a ver seu sofrimento na mensagem Cheguei a ver seu sofrimento na mensagem Cheguei a ver seu sofrimento na mensagem Não é qualquer um que tenha maturidade Que bom que você enxergou que tava errado Se independesse de mim, tava perdoado Se que é foda carregar todo esse peso Saudade acumulada muda a gente mesmo Com a pena eu não sei quem você ama Eu virei dono desse tipo essa semana Se eu fosse você Eu não amava minha ex não Porque ela sempre tem recaída E eu sempre tô dentro Vai! Eu sei você sente Tem algo perdente O passado presente Ela não contou Mas antes de seguir em frente Para um pouco e peça Se vale essa dor Já pensou? Tem que ficar sempre esperto Tem que beijar ela de olho aberto Porque o passado tá sempre por perto Ela não superou Vai querer apostar nesse amor Se eu fosse você Se eu fosse você Não amava minha ex Não corre esse risco de se machucar Ela tem mania de ter caída Eu tenho o costume de não recusar Se eu fosse você Não amava minha ex Não corre esse risco de se machucar Ela tem mania de ter caída Eu tenho o costume de não recusar Eu tenho o costume de não Meu filho Deu mole? É papo, vem? Já pensou? Tem que ficar sempre esperto Tem que beijar ela de olho aberto Porque o passado tá sempre por perto Ela não superou Vai querer apostar Vai querer apostar nessa dor Se eu fosse você Se eu fosse você Não amava minha ex Não corre esse risco de se machucar Ela tem mania de ter caída Eu tenho o costume de não recusar Eu tenho o costume de não recusar Vacilou comigo, meu filho? É dentro Chora É o HC Ainda ontem chorei de saudade Foram várias lembranças de você Sei que só me restou sua amizade Te juro, tô tentando te esquecer Mas como não lembrar Do teu jeito de amar Seu toque carinhoso Já tentei, não dá Mas como não lembrar Do lençol bagunçado Do beijo sem roupa Do corpo suado Se não for Perdi demais Do light As dualizações A qualidade dos paredões Amor comigo Nem que seja como amigo Se não for Perdi demais Faz mais uma vez Amor comigo Prometo manter em sigilo Cara, ouvir essa E para de mentir Olhando na minha cara Deixa de ser boba Que eu já sei de tudo Faz um tempo que cê anda Fazer milhões de planos Meu amor Mas isso deixa pra depois Eu quero me perder Me encontrar Me achar No teu corpo O teu beijo Podemos fazer milhões de planos Meu amor Mas isso deixa pra depois Vem que daria um filme Um romance Talvez Uma ficção Resultaria em tramas Ou traumas Em falta de ação Se eu te conheço bem Vai se manter a mesma opinião Vai me tratar de comédia ou vilão Mantendo o suspense ou o que sente no seu coração Se eu te conheço bem Vai se manter a mesma opinião Vai me tratar de comédia ou vilão Mantendo o que sente ou o que sente no seu coração É o HC Alô meu amigo, meu irmão, nada de som, ferinha Eu sempre vou ser o assunto Repertório novo Tá falando por aí que tá bem Que já me esqueceu e que já tem um novo alguém Seu erro é achar que tá mentindo bem Sai até beija, mas não me supera Você não combina com essa galera Pode até tentar de tudo, mas na sua mente Eu sou o assunto Tô bloqueado, mas não esquecido Sempre pergunta de mim Como é que eu tô Se eu tô com um novo amor Tô bloqueado, mas não esquecido Sempre pergunta de mim pros amigos Como é que eu tô Se eu tô com um novo amor Você não combina com essa galera Tô bloqueado, mas não me supera Sai até beija, mas não me supera Você não combina com essa galera Você não combina com essa galera Pode até tentar de tudo, mas na sua mente Eu sou o assunto Tô bloqueado, mas não esquecido Sempre pergunta de mim pros amigos Como é que eu tô Se eu tô com um novo amor Tô bloqueado, mas não esquecido Sempre pergunta de mim pros amigos Como é que eu tô Se eu tô com um novo amor Você não combina com essa galera Tô bloqueado, mas não me supera O incompreensível até chamei de drama Os seus traumas Desculpa o meu ciúme em excesso E as vergonha que eu te fiz passar no meio do povo Todas as vezes que eu te pisei com meu ego Que doeu em você Pode ter certeza que tá doendo em mil dobro Mesmo sabendo que eu tava Bloqueado, digitei essas palavras Palavra de perdão com eu te amo Do nada a mensagem visualizada E gelei quando eu vi o digitando E recebi o Oi, cheguei a ver seu sofrimento na mensagem Não é qualquer um que tenha maturidade Que bom que você enxergou que tava errado Dependesse de mim, tava perdoado Se que é foda carrega todo esse peso Saudade acumulada muda a gente mesmo Uma pena eu não sei quem você ama Virei dono desse chip Virei dono desse chip Nessa semana Oi, cheguei a ver seu sofrimento na mensagem Não é qualquer um que tenha maturidade Que bom que você enxergou que tava errado Se independesse de mim, tava perdoado Se que é foda carrega todo esse peso Saudade acumulada muda a gente mesmo Uma pena eu não sei quem você ama Joga baixinho até isso Oi, cheguei a ver seu sofrimento na mensagem Não é qualquer um que tenha maturidade Que bom que você enxergou que tava errado Se independesse de mim, tava perdoado Se que é foda carrega todo esse peso Saudade acumulada muda a gente mesmo Uma pena eu não sei quem você ama Eu virei dono desse chip Essa semana Sua maluca Tô pegando ninguém não, mulher Tá doida Eu tô pegando quem, tá doida De onde você tira essas vés Tô escondendo o quê, tá louca Eu não preciso disso que conversa essa Pega aí meu celular, a senha 1508 O dia em que eu te perdi em namoro Pode procurar de cabo a rabo que não vai achar E aí, cansou de procurar? Agora vai na câmera e vira a tela Tá vendo essa moça com cara de brava O meu amor é dela O meu amor é dela Agora vai na câmera e vira a tela Tô vendo essa moça com cara de brava O meu amor é dela Só dela, só dela É 15508 O dia em que eu te perdi em namoro Pode procurar de cabo a rabo que não vai achar E aí, cansou de procurar? Agora vai na câmera e vira a tela Tá vendo essa moça com cara de brava O meu amor é dela O meu amor é dela Agora vai na câmera e vira a tela Agora vai na câmera e vira a tela Tá vendo essa moça com cara de brava O meu amor é dela Só dela Não vou ter outra porque Deus não inventou Duas dessas Duas dessas